Agora sim eu falo sobre a questão de esgoto, gente, porque esgoto lançado em galeria Céu Aberto, no bairro Vila Zucão, tem gerado reclamações. Os moradores reclamam do mau cheiro e da sujeira no local. Acompanhe a reportagem. Essa galeria Céu Aberto tem perturbado e tirado o sossego dos moradores do bairro Vila Zucão, em Três Lagoas. A galeria tem sido utilizada para o lançamento de esgoto, causando sérios transtornos à comunidade local. A situação, que já se arrasta há anos, é motivo de preocupação. O mau cheiro é insuportável e se intensifica ainda mais nos dias mais quentes. O local proporciona um ambiente propício para a proliferação de insetos e mosquitos, além de animais peçonhentos, representando um risco constante à saúde pública. A Natália Martins Pereira, moradora há nove anos no bairro Vila Zucão, relata a angústia que vive diariamente. Aqui a situação é precária, viu? Falar uma coisa para você, bicho, cobra, escorpião, esses dias nós pegamos uma cobra aqui, aí matamos, né? Porque como que passa? As crianças passam aqui, fedor, ninguém aguenta, mosquito, pelo amor de Deus. Ou das cinco horas da tarde, enche, enche de mosquito. E aqui, ó, tá sentindo o cheiro? E quando ele liga esse cano aqui, que a Sanesu que liga, fica pior, fica horrível esse cheiro aqui, ninguém aguenta comer. A gente, tipo assim, ficar na frente de casa para a criança brincar, não tem como, porque, vou falar uma coisa, é muito fedido aqui. Aí vem gente de longe, com carretinho e tudo, joga lixo aqui, olha lá, tá vendo aquelas portas de guarda-roupa? Foi um homem que veio de carro, só que não conseguiu parar ele, você entendeu? Natália diz que durante o dia, a empresa responsável pelo esgoto tem fechado a boca do cano para evitar que o esgoto seja lançado na galeria. Mas à noite, segundo ela, a empresa abre. Inacreditável, fede demais aqui, moço, quem mora aqui não aguenta, não aguenta ficar aqui. Eu moro aqui há nove anos, viu? Nove anos é desse jeito, nove anos. E eu vou falar uma coisa para você, olha lá aquela crosta lá, aqui tinha bichinho, tinha tartaruga, menina. Estava mais bonitinho esse rio, que estava mais limpo, agora está feio demais. Olha, o menino entra ali dentro ainda. A situação, o nosso cinegrafista mostrar aqui para a gente, Max, a gente pode comprovar o que essa moradora realmente está falando, porque é muito mau cheiro, gente. É insuportável ficar nessa região da cidade, principalmente com esse sol quente. E para agravar ainda mais a situação, olha a quantidade de lixo que tem aqui no local. Infelizmente, muitos moradores acabam não colaborando, jogando lixo aqui, conforme essa moradora disse. Pessoas, moradores de outros bairros da cidade, acabam vindo aqui, fazendo descarte de lixo nessa região, comprometendo ainda mais a situação, agravando ainda mais a situação desse buracão. Eliseu Ramos Siqueira também reclama da situação. Com a água parada, o povo fala da dengue, mas a dengue está aí dentro. Tudo parada, caça água no cor, chuja, fedida. À noite, tudo suporte fedor disso aí à noite. Então, o problema aqui está difícil. Cleonice Pires mora há mais de 30 anos na Vila Zucão e explica que a situação tem dificultado, até mesmo nas atividades mais simples do dia a dia. Tem dica insuportável, não dá nem para você comer aqui com esse mau cheiro. Eu não sei o que é que esse povo solta dentro desse buracão, gente. Eu não sei o que é insuportável, esse fedor de férias que eu sei isso. Para mim, solta aí dentro, só pode. Porque não tem isso com isso. O pernilão tem tempo de comer nós de noite. Tem pernilão demais, demais da conta, minha filha. Além do mau cheiro provocado por conta desta galeria céu aberto, os moradores reclamam ainda da falta de iluminação pública nesta passarela que foi construída para facilitar o acesso dos moradores entre o bairro São João e Vila Zucão. Segundo os moradores, a fiação foi furtada aqui do local e há meses esta região está às escuras. Tudo queimada, não tem nenhuma cesa aí, está tudo queimada. Já cansei de ligar na prefeitura, veio um cara aí, tem que esperar a prefeitura liberar o frio. E quando essa prefeitura vai liberar esse fio? Que até com mais de dois meses... Curtaram o fio aí? É, roubaram, os ladrões roubaram o fio. Estão sem fio. Faz tempo? Está com os dois meses já, fia. Roubaram a primeira vez, eles vieram aí e colocaram de novo. Eles vieram aí e arrancaram de novo. Aí eles não vieram mais arrumar. Aí a ponte está escura. Que nem um breu de noite. Não tem quem me passa, porque eu não passo. A galeria Céu Aberto faz parte do curso de água do Córrego da Onça. Já mostramos em reportagens anteriores a situação do Córrego da Onça, curso de água que atravessa três lagoas e desemboca no rio Paraná, que está em estágio avançado de assoreamento. As três lagoas que dão nome à cidade fazem parte da bacia hidrográfica do Córrego da Onça, que corta parte de bairros da cidade e atravessa a BR-262, no perímetro urbano de Três Lagoas. E é justamente nesse trecho do bairro Vila Azucão que os moradores reclamam do esgoto e mau cheiro. No período de chuvas, existe uma vazão de água no Córrego. No entanto, no período de estiagem, fica boa parte do tempo seco. No trecho que ainda tem água, ela é muito escura, devido ao descarte de efluentes, situação que persiste há anos nesse Córrego e que já foi objeto de ações na Justiça para sua recuperação. Mas até hoje, nada foi feito. O mau cheiro predomina nessa região do Córrego, que não possui vazão o suficiente para o descarte de efluentes. Olha aí, né, gente? O problema, então, desta galeria céu aberto ali no bairro Vila Azucão, até o fechamento desta matéria, até este exato momento, até a exibição desta reportagem, nós não obtivemos respostas da Sanessu e nem da Prefeitura para este problema. Nós entramos em contato com a Prefeitura e com a Sanessu para saber o porquê deste problema, deste esgoto na galeria céu aberto, o que pode ser feito para resolver e amenizar esta situação, principalmente o mau cheiro e todo o transtorno, mas até o momento nem a Prefeitura e nem a Sanessu se manifestaram acerca deste problema.